E uma dúvida que eu estava para trazer aqui também, como foi, voltar a recapitular isso tá, como foi o diálogo seu, o seu diálogo com o Paulo Carneiro na sua saída, Vitória? Como é que foi esse momento da sua saída? Foi ele que tratou com você, comunicou, não houve esse diálogo? Não houve diálogo. Não houve diálogo. Não, só me comunicaram, né, que eu não iria fazer mais parte e tal, e eu liguei pra ele, liguei não, mandei mensagem pra ele, né, eu falei assim, eu não acredito que é você que tá, que tá fazendo isso, né. Aí ele disse assim, não, ele tava afastado já. Sim. Ele falou, eu não tenho nem o que lhe dizer assim, porque eu não tô aí. Ele só falou isso. Mais nada. O meu diálogo foi isso. Fábio já tinha subido? Não, era Luiz Henrique. Luiz Henrique, né? Que teve aquele período ali. Eu não sei se Fábio já estava, eu tenho minhas... Não lembro, não lembro, não lembro, mas não foi ele também que me comunicou, mas não foi, não tive o diálogo com o Paulo Carneiro. Até hoje. Eu não sei se Fábio já estava, 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 eu O que é isso?